Como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie Desdama essa quebrada, como eu amo a samã, vai a grita hippie, hippie, hippie Grita no hip hop, meu parceiro, que hoje na sua frente eu vou fazer você sentir dores Até porque meu freestyle é de verdade, eu vou fazer você perder na minha frente ao vivi a cores Entende como é que faz, eu sou capaz, vou te demonstrar que hoje você vai rimar é comigo é Porque se depender de mim parceiro, você não manda freestyle, só vai ficar aí embaixo, é do meu pé E vai ficar lá embaixo calado, vou te ver mostrar que quando eu rimo tu não é alinhado Aê, eu vou convidar você pra fazer isso aqui, não tem amizade porque MC é MC MC é MC, agora é 100k1, se botar embaixo do pé tua caminhada tem valor Fazer, é desse jeito aqui, eu tô ligando, fazendo freestyleiro, cê sabe que eu sou guerreiro Assim que eu vou, cê sabe, olha só que eu vou assim, tá gesticulando, mas não venceria Nem se fosse o Charlie Chaplin, é, cê falou das cores, só que o Sunset disse que não tem valor É, não tem valores eu faço você perceber, não dou valor aquilo que não me consegue me fazer crescer, então presta atenção meu camarada, o beat mais ou, mas eu não paro na quebrada Não para na quebrada mesmo, aqui eu sou capaz, acho que cê já tem 20 anos, eu acho que tu não cresce mais Olha só nesse momento, mas escuta minha rima, cadê seu conhecimento Presta atenção porque aqui pra você só lamento, não falei de tamanho, eu falei de conhecimento Tu não respondeu, você não foi capaz, vou te demonstrar que tamanho aqui não é nada demais Respondi sim, no segundo verso, filho, foi você que tampou teus ouvidos pra não ouvir Só que eu tô suave, olha só, eu tô na frase, agora sim eu tô te ensinando a rima na base É, vai rimar na base, mas só que não se enfoca, é porque não dou, vida pra flores que estão mortos Sacou? Meu parceiro do rima e da preguiça, por isso que quando faz cristalino no estilo Eu tô no beat, eu não ganhei o nacional, eu não pareço o tristete, eu não sou uma preguiça Agora cê fudeu, e tu tá usando as rimas do cara, o João Paulo é o Morfeu Barulho pra batalha! Barulho pra batalha! Começando porque tem meu, que eu acho que o sol ficou superior, barulho mão pra cima Adioli! 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 Adioli? Bota a porra! Quem acha que Adioli foi superior, conta pra mim aí o Paco Quem acha que Adioli foi superior, fica com a mão pra cima, Adioli, Adioli 1, 2, 3, 4, 5, 6 Adioli Quem acha que o Sofi foi superior, fica com a mão pra cima aí ó Que o Paco vai contar, o Sofi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sofi pro primeiro round Sofi pro primeiro round, quem volta é? Sofi pro primeiro round Quem nasceu nasceu, quem não nasceu, não nascerá Tu vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar A ideia não é torta, cê tava aqui até falando até das flores mortas É isso que agora aqui já pode crer, só que antes de morrer Deixa esse mente que vai florescer no futuro e continuar Desenvolvendo a espécie Enquanto você não consegue, então você padece Quando tenta, desce o nível, não é incrível, pode crer Olha essa MC, rimana que é só clichê Ah, não é só clichê, por isso que você não me convém É porque você tentou fazer freestyle e no fim vai dizer que engravidou alguém Deve ser essa semente que tu plantou, meu parceiro é que tu não manda bem Eu vou te mostrar aqui na sua frente, meu parceiro Além de MC, eu sou alguém, eu falo as verdades Eu falo aquilo que você me atacou Você ganhou o primeiro round, respondendo aquilo que fez você sentir dor Ah, ei, presta atenção meu parceiro Porque aqui você não é capaz, você sentiu tanta dor, tanta dor Que no fim você não rimou, foi nada demais É verdade, concordo, só que olha só, não perde a linha Eu posso fazer um filho, eu posso usar camisinha Tanto faz, um dos dois, tá ligado, olha só que eu tô na batida Eu posso fazer isso, eu posso proliferar a vida Então, vou usar camisinha, meu parceiro sigo adiante Por isso que eu vou te mostrar que tu passa mal Até porque você falou que ia usar uma camisinha Mas só que tinha o problema A camisinha era maior que seu pão Olha só como agora é sem vangloria Chegog tá perguntando como é que tu sabe dessa história Entendi, quando o assunto é freestyle, parceiro, tu fica ausente É porque você não conseguiu sustentar a resposta e atacar com alguém que não tá na sua frente Ae, sucessamente não é certo, fica um apoio aqui no seu oponente Eu vou te mostrar que o meu freestyle é de verdade Eu sou muito mais do que competente Eu não ataquei, essa é a real Na moral, foi você que abriu a boca pra vir falar do meu pau Mas antes eu sou suave, aqui eu sou aceito Bagulho é muito louco, na rima eu sou perfeito É, você não é perfeito, presta atenção porque eu faço disciplina É porque na batalha eu tentei falar que você não tem pau Mas você não tem rima Presta atenção meu parceiro, porque você só sabe repetir Eu vou te mostrar que quando eu faço freestyle Meu parceiro é o Real Free Terceiro! 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 Barulho pra batalha! É isso, terceiro alto Quem quer terceiro alto faz barulho! E quem mais vou vai matar E quem não tem E vai morrer E quem tem flow Vai matar E quem não tem Não tem Vai morrer E quem não tem Vai morrer Adiole Dá um gole Pra prender Pode crer Olha só Tá sabendo é o passe Devia dar um gole no meu cálice Ou Na eucaristia Não sei Se você tem a magia de fazer Aqui no momento Me tornar tua alma um sentimento Materializado Que nesse recado Agora acabou Tô ultrapassado Aham 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 Você tá realmente o seu passado Quando chega na minha frente Você não sabe mandar rima Até porque você fica aí citando o nome Que você não sabe falar Por favor não me intimida Ae Deixa eu te falar meu parceiro Que quando eu chego aqui Eu te mostro que é CMC Você errou principalmente a sua rima Errou o meu bugo Não é a de olha A de olhe Ae Deixa eu prestar atenção meu parceiro Por isso que quando rima não me convém É porque você tenta fazer um freestyle forçado Mas só que quando rima Você não manda bem Olha só Como agora é constante Por isso minha ideia tá no meu semblante Eu já ouvia várias pronúncias do teu nome Eu lembrei De tão importante que tu és Eu até trouxe certo agora aqui Porra Mas tá de boa a de olhe Assim vai se divertir Presta atenção meu parceiro Que quando eu fazer freestyle Hoje eu vou te deixar arregaçado Até porque a de olhe É o nome novo Agatha é pra mim Quem me conhece no passado Então presta atenção meu parceiro Quando tiver na minha frente É que tu não se empolga Até porque a de olhe É pra você Agatha é pra quem me conhece Há muito tempo nessa roda Pode crer Nessa sessão Hoje realmente Eu tô sério em empolgação Mas aí tá suave Tem que ser Foda seu nome Tu não tem relevância Eu não tenho relevância Pode crer parceiro Vou te mostrar que eu vou rimar Como eu já te disse antes Até porque você falou que eu não tenho relevância Escutar o seu freestyle é algo irrelevante Ae! Presta atenção meu aliado Porque quando rima você não tem incentivo Fazer freestyle com você é melhor desistir da batalha Porque você parceiro é muito cansativo Mas isso é verdade Olha só como agora eu faço rap Quando eu tô na pista Por isso que eu só rimo Quando tá faltando um nome na dica Olha só agora que eu vou falar Eu prefiro me esforçar pra perder Do que forçar a barra Pra tentar ganhar Por isso que você rimando aqui Feito sequela Até porque se você ficar parado na pista Adioli vai lá e atupela ela Ae! Então presta atenção meu parceiro Por isso que aqui você não me intimida É porque você quer ficar lá no meio da rua Se ficar no meio da rua O carro vem passar por cima Barulho pra batalha! Barulho pra batalha! Barulho pra batalha! Começando com quem terminou Quem acha que a Adioli foi superior Barulho mão pra cima! Souf! Souf! A Adioli! Eu acho que dá uma Adioli mesmo É, o Souf falou é isso Muito barulho pro Souf! Boa!